Abertura do lado esquerdo para Dentinho A posição é legal, dominou Rolado, bateu para o gol, Bruno! Defende o goleiro do Flamengo, reclama com a bandeira. Dentinho segura, tentou o lance individual, o Willian esperto faz o corte, Danilo reaproveitou o cruzamento, pega de primeira Roberto Carlos. A dificuldade do Flamengo é exatamente essa, por isso está marcando em cima, marcando pressão aqui, então tem uma dificuldade em sair tocando a bola, você vê, já encosta um para pegar a bola no contra-atar. Tomou o Elias, tocou para o Alessandro, daí para o Ronaldo, bateu para o gol, bateu para fora, foi a segunda finalização do Ronaldo. Jogando em São Paulo, a última vitória do Corinthians sobre o Flamengo foi aqui mesmo no Pacaembu, 4 a 3 em 2001. Os quatro últimos jogos em São Paulo, duas vitórias do Flamengo e dois empates. Adriano, vai para o campo de ataque, limpou o lance, esticou o pé, o Willian no rebate Vinícius Pacheco chutou para fora. A barreira do Bruno protege o canto esquerdo, ele fica mais para o meio do gol, partiu o Roberto Carlos, pé esquerdo na bola, Bruno! E foi quente a bola do Roberto Carlos, olha como o Bruno cai e pega no canto esquerdo, bola difícil! Ela quicou na hora que ele pôs a mão, se ela quica uns 10 centímetros antes já era. Vem de novo o Corinthians, Jorge Henrique no cruzamento, o Dentinho! Bruno, não conseguiu concluir para o gol, deu o carrinho para bater na bola, repare que quando ela fica meio presa, ele praticamente empurra a bola para o Bruno e não consegue bater para o gol como queria. Ela bateu na parte de baixo da perna direita do Dentinho, está gesticulando barbaridade. Chicão toca a bola para o Ronaldo, dominou, girou, tenta abrir espaço para bater, chutou para o gol, Bruno! O rebatida está viva a bola, dividida, Bruno, Jorge Henrique, a torcida do Corinthians pede o pênalti, o juiz manda seguir. Dentinho tentou ajeitar de cabeça, afastou o Leonardo Moura, volta a bola, pressão do Corinthians, Roberto bateu, bateu para fora! Os jogadores do Corinthians reclamaram de pênalti, o lance foi do Ronaldo, o Bruno largou, aí teve uma dividida, Jorge Henrique e Bruno, o Ronaldo! Não tocou, vamos ver se toca por esse ângulo. O Jorge Henrique deu um voo, não foi nada. O goleiro até tirou o corpo, tirou a perna, o Jorge Henrique deu um mergulho, não foi nada. Parece definir bem quem marca quem. Danilo. Williams ajudou ali, dobrou na marcação, cruzamento feito para dentro, o barulho de Chio! GOOOOOOOL! David contra o Corinthians! O que é que vai ficar esse volume e cobrar um segundo gol, entendeu? Porque depois que virar, o Rogério vai concentrar a coisa. Mas ele não tá relaxado não, é longe disso, agora mesmo sai pra dar uma bronca no dentinho. E olha a bobeira aí, deu uma dividida, ficou com o Wagner, Adriano pelo meio, Wagner tentou o cruzamento. Será que bateu aquela dúvida? Chuto no gol ou cruzo pro Adriano? O Flamengo tenta de novo chegar no campo de ataque, boa bola do Léo Moura pro Adriano, tocou no chão, saiu do gol, Felipe! Voltou a bola, não pegou o Wagner, tira o Alessandro! Foi corajoso o Felipe, machucou o Adriano. O atrombado do Adriano ficou no chão. Jogadores do Corinthians ainda não viram, o Felipe tá pedindo pra botar a bola pra fora. O Dentinho girou, vai pro campo de ataque, cruzamento pra área, olha o Ronaldo de cabeça! Gol... O Ronaldo do Corinthians! E foi lá cumprimentar o Dentinho. E se eu entendi bem, é isso que tem que fazer, falou pro Dentinho. Jogar a bola pra ele dentro da área. Dentinho acertou o passe, ficou no caminho o David e Ronaldo de cabeça pro fundo do gol! O Flamengo tenta jogar com o Vinícius Pacheco. A impressão é que os jogadores do Corinthians estavam meio de costa pro lance, né? Olha aí, o time do Corinthians se defende com o Felipe, saiu no pé! Juan, ele e Ronaldo, escapou a bola do Ronaldo, ainda se esforçou, deu por baixo, tomou a posição, é boa do Wagner! Tentou o drible e ficou no chão, olhou pro árbitro, o uruguaio tava pertinho, o Wagner levanta contrariado, torcida do Corinthians tomou um susto, a do Flamengo pede pênalti, segue o jogo! E o Rogério pediu pro Vlóvio chutado, ó! Rogério! Olha a bola com o Wagner, saiu pro gol! Wagner do Flamengo! O Rogério pediu pro Wagner chutar a bola no primeiro, no segundo lance, ele recebeu! Na saída do goleiro, bate pro fundo do gol! Partiu o Chicão, passou pela barreira! E dá um susto no Bruno! O Flamengo melhorou muito, e o Rogério mexeu muito bem, e mexeu também no ânimo dos jogadores, tá fechadinho, quando tem que marcar de perto, tá diferente o jogo! Vem aí o time do Corinthians com o Dentinho, jogou pro Roberto Carlos, boa devolução pro Dentinho, bateu pro gol, e ela passa à direita do Bruno, levanta o perigo! Roberto Carlos domina a bola, são mais de 22 minutos e meio, é a metade do segundo tempo! Tentou fazer a jogada do Dentinho, ficou no chão, ficou sem a bola, Wagner apertou também, ajudando na marcação, tomou pelo time do Flamengo, saiu do primeiro adversário, tocou a bola no Adriano, a posição dele é normal, bate pra fora, com perigo à esquerda! No meio, pro Ralf, não teve domínio, perdeu a bola, mal domado! Cleberson, Adriano, bola pro Cleberson, agora a posição é normal, Cleberson domina, o Adriano vai pra área, chega também lá dentro, o mal domado, ele tem um pão, chute direto pro gol, bateu pra fora! Agora ele faz uma substituição de volante pro lateral, não vai mudar bem nada! Paulinho, que jogou no Bragantino, durante o campeonato paulista, vem aí pra estrear no time do Corinthians! Flamengo vai sair agora, Cleberson! Flamengo no ataque com o Wagner, jogou a bola, recebeu de volta, fez a tabela, olha o toque pro gol! E ela passa! Com incrível perigo na jogada do Flamengo! Torcedora do Corinthians, você viu com que cara ficou! E imagine o do Flamengo só acompanhando a bola, depois do belo passe do Léo Moura, o toque do Wagner, que bolão do Léo Moura! O toque sutil do Wagner e a bola vai embora! Pela direita o Paulinho, olhou, cruzou, Ronaldo vai subir, tentou bater de cabeça, toca a bola, passa a bola, bate na trave, em cima da trave! Jogada esquisita, lenta, toca no Roberto Carlos, Flamengo deixa só o Adriano no campo de apaque, vem o Cleberson na dividida, tomou a bola do Ralf! Lançamento feito pelo Léo Moura, coloca lá na direita o Fierro pra correr, vai pra área, rolou de novo pro Léo, dominou, olhou, devolveu pro Fierro! A bola bateu no Roberto Carlos, Leonardo Moura de novo, levou pro fundo, bateu pro gol! Bateu pra fora, tentou definir a jogada, cada um tentando se virar pra atingir o objetivo! O Corinthians precisa de um gol, o Flamengo se não tomar, tá lindo! Vem embora Adriano, abre da esquerda pro Juan, se fizer então, vai! Abre da esquerda pro Maldonado, Maldonado domina, tenta a jogada, limpou, fez o drible, Saiu bem do Willian, entrou na área, faz o cruzamento, a bola passou, sobrou na direita pro Fierro, bateu pro gol, bateu pra fora! Domina a bola Adriano, tenta a jogada, foi pra cima do Paulinho, usou o corpo, protegeu, rolou a bola pra trás da chegada do Cleberson! E o chute passa com um incrível perigo perto da trave do Felipe! Chicão e Roberto Carlos! O juiz ainda tá corrigindo posição da barreira, parte o Chicão, passou pela barreira! Bruno sensacional! Vai buscar Bruno! Espalma essa bola do Chicão! E vale por um gol do Flamengo, essa defesa do Bruno! O goleiro do Corinthians vai pra área, bate o escampão, o time do Corinthians com o dentinho, tira Adriano que tava de zagueiro! E Arley pressiona, Adriano de novo de zagueiro! O Bruno, o Felipe tá fora do gol! O time do Flamengo ataca! Bola com o Cleberson, vai levando pra área, o Felipe já voltou pro gol! Cleberson erra o passe nem pro Léo Moura, nem pro Adriano! O Juscelen voltou, cortou! E os corações chegaram agora, uns 200, 200 batimentos por minuto! Adriano bate pro gol, bate pra fora! Do outro lado, torcedor do Flamengo! Já agita, já comemora! Já sente o time nas quartas de final da Libertadores! A pita o árbitro, Roberto Silveira! Fim de jogo no Pacaembu! O Corinthians fez 2 a 0 no primeiro tempo, com um gol contra do David e um gol de Ronaldo! Wagner fez no comecinho do segundo tempo o gol, que deixa a torcida do Flamengo na festa! Vibra a torcida do Flamengo! Vibra a torcida do Flamengo!